Olá amigos, hoje vamos aprender a fazer um polvo. Uma peça muito utilizada para as decorações de tema fundo do mar e também utilizamos para brincar com as crianças, quando estamos fazendo animação. Vamos precisar de balão confete vermelho, balão 5 polegadas branco e balão 260 vermelho. Eu vou começar a inflar os olhos. O importante aqui são os dois balões estarem do mesmo tamanho. Quando estamos brincando com as crianças, não temos medidor de balão. Um balão vermelho. É uma peça bastante apreciada por elas, porque é uma peça bem grande. E o balão 260. Eu vou fazer ele em espiral. Então precisamos de uma bomba. Enrola o balão. E no caso, você pode utilizar um amigo para inflar o balão aqui com a outra bomba. Aqui eu vou utilizar o nosso compressor. Vou dar um nó. E vou precisar de seis peças dessa aqui. Já tenho mais uma pronta aqui. Junto. Mais uma. Então eu tenho uma dupla aqui. Mais uma dupla. Vamos juntar. E mais uma dupla. Ah, mas o povo tem oito pernas. Sim, o povo tem oito pernas. Mas aqui, se colocarmos oito, vai ficar muito. O balão. Pode utilizar com seis, que não tem problema. O balão grande, eu só estou dando volta aqui. Não precisa dar nó. E os dois brancos são para fazer o olho. Os olhos. Eu junto aqui. Tudo. Para finalizar, utilizamos caneta. Pode ser caneta permanente. Pode utilizar adesivo. Certo? Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta o vídeo. Compartilhe com os amigos. Ative o sininho. Para receber notificação. Quando tiver novos vídeos. E se tiver alguma dúvida. Deixe nos comentários. Para que possamos fazer novos vídeos para vocês. Obrigado. Até a próxima.